Hoje estou começando um novo quadro aqui no canal. Vou pegar alguns projetos que eu vejo na internet e vamos ver se realmente funciona ou se é fake news. O primeiro que vamos ver é o spray de tinta recarregável. Então eu vou te ensinar a fazer esse projeto da mesma maneira que eu vi no vídeo, beleza? Mas ainda não faço o seu, você não sabe se funciona ou não funciona? Simbora começar! Na maioria dos vídeos que eu vi sobre esse projeto, o pessoal utiliza lata de spray de tinta vazia. Já vi utilizando até mesmo lata de spray dessas de veneno. Geralmente o pessoal faz um furo aqui, nessa parte de cima, ou em alguma região aqui embaixo. Vocês vão pegar um biquinho desses de câmera de ar, de preferência de moto, com uma chavinha certa. Será necessário retirar aqui a válvula. Opa, a válvula caiu aqui. Vamos deixar ela um pouco de lado. Vamos ver o tamanho aqui desse biquinho. Tem aqui 7,5 milímetros. Então o furo que vamos realizar aqui tem que ter essa medida de 7,5 milímetros. Será necessário cortar essa parte de trás aqui do biquinho. Uma serrinha normal da conta. Aqui para agilizar o processo vou cortar com a esmerilhadeira mesmo. É necessário retirar essa tinta que fica ao redor do buraco, certo? Aqui você pode dar uma lixadinha ou apenas raspar aqui, ó. Com uma faquinha velha ou um estilete. Essa parte de trás aqui, ó, que eu cortei, não vamos utilizar, certo? Vamos utilizar apenas essa peça compridinha aqui. Aqui você vai marcar aproximadamente 1 centímetro, certo? Olha só, essa aqui é a parte de trás. E vai entrar aqui neste buraco. Esse bico pode ser fixo com durepox, mas eu acho que com durepox ele vai ficar muito frouxo. Vamos tentar soldar aqui utilizando ferro de solda e estanho de boa qualidade. Agora vamos pegar a tinta que desejamos utilizar. Você pode utilizar uma seringa sem problema nenhum. Aí você vai pôr aqui dentro. Confesso, se eu tivesse uma seringa aqui, ó, pra encher a lata de tinta, seria muito mais fácil, certo? Na sequência, vamos colocar aqui o biquinho da válvula. E com a chavinha, vamos rosquear aqui, ó, a válvula do biquinho. Pronto. Aqui eu tenho uma bombinha manual, vou conectá-la aqui. Certo? Prontinho. E agora eu vou começar a encher a lata de ar comprimido. Primeira vez que eu vi o vídeo, eu achei muito perigoso a pessoa enchendo a lata de ar comprimido com o biquinho virado para o lado dela. Porque o biquinho aqui tá soldado. Ok, tudo bem. Mas tem um risco desse biquinho escapar com pressão e machucar a pessoa. Então, deixa virado pra lá. Mas um detalhe, se você for encher essa lata utilizando compressor, coloca um pouquinho de ar. Se você colocar muito ar, pode acontecer de arrebentar a lata, certo? Não diga que não avisei antes. E esse projeto, galera, ó, não é meu. Eu tô fazendo aqui como teste pra ver se realmente funciona. Caso não funcione, eu já mando a real pra vocês. Aí vocês não perdem tempo aí na casa de vocês fazendo isso. Beleza? Será que deu certo, galera? Vou realizar aqui o primeiro teste. Poxa vida! Não funcionou. O que pode ser a causa disso não funcionar? Pode ser a tinta grossa ou pouco ar comprimido. Beleza? Vou tentar dar uma diluída aqui melhor na tinta. E colocar ar comprimido utilizando o compressor. Beleza? Então, vamos fazer essa adaptação aqui e fazer mais um teste. Então, vamos fazer mais um teste. Como você viu, é um projeto muito simples de ser feito. Mas, galera, eu não recomendo que vocês façam aí na casa de vocês. Por quê? Tem mais ponto negativo do que positivo. Ponto positivo que é muito fácil de ser feito. Certo? Ponto negativo é o seguinte. Galera, olha a lambança que eu fiz aqui pra poder colocar um pouquinho de tinta pra sair esse resultado aqui bem ruim. Certo? Fiz uma lambança tremenda. Nossa, eu vi até minha camiseta aqui de ir pra faculdade. Eu acho perigoso também, quando a gente tá colocando ar comprimido aqui dentro. Eu acho perigoso, galera, essa lata estourar. Eu não sei quanto de pressão ela aguenta. Outro ponto negativo é que esse spray dura muito pouco. Você faz um teste aqui de uns 10 segundos e já acaba o ar comprimido que tem aqui dentro. Mas, Fabrício, aqueles sprays que a gente compra, não vem ar comprimido dentro? Galera, eu acho que é algum gás especial lá dentro. Eu não cheguei a pesquisar ainda, tá? Mas se você pesquisar aí, é bem provável que seja algum outro gás que eles colocam lá dentro. Conselho de amigo. Se eu fosse você, preferia muito mais gastar lá 10, 15 reais comprando um spray, pintando a sua peça, do que passar raiva e frustração fazendo um desse aqui caseiro, tá? Não é porque um vídeo aí que você vai assistir tem um milhão de views que é verdade, certo? Então, se você viu algum projetinho na internet que você tá em dúvida se funciona, se não funciona, se é fake news, manda pra mim no meu e-mail, ó, que tá aparecendo aqui embaixo, que eu posso fazer o vídeo aqui no canal e mandar a real pra vocês, beleza? Galera, ó, Feliz Natal, tchau, tchau, aproveite bem com a sua família e até mais. Logo, logo eu libero mais um vídeo para vocês.